Você Você Que só me faz sofrer assim Porque Não te esqueço um só momento Você Que fez de mim o que bem quis Você Lembrança que eu gosto de ter Você Que me deixou tão infeliz Porque Sem seu amor não sei viver Você O ar do meu sertão Você Estrela do meu céu Você Dona do meu coração Minha devoção Meu favo de mel Você Paixão da minha vida Você Meu anjo protetor Você Minha estrada colorida Minha canção preferida Meu eterno amor Você Você No ar do meu sertão Você Estrela do meu céu Você Você Dona do meu coração Você Dona do meu coração Minha devoção Meu eterno amor Meu eterno amor Você 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 Meu eterno amor Você 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 Obrigado.